A gente vai agora até o mercado municipal em Curitiba, um dos locais preferidos para encontrar produtos para a ceia de Natal. A Simone Jacometti é quem está por lá. Simone, a gente está falando há dias, né? Que muita gente deixa para a última hora. Conta para mim, como é que está o movimento por aí? Boa noite. Boa noite, Camila. Já está mais intenso do que em dias normais. Nessa época do ano, diz que aumenta em 80% o movimento aqui. E eu vou pedir para o Dionei para a gente passear um pouquinho aqui pelo mercado municipal, porque as pessoas ainda estão comprando aquela opção de presente, sabe? E quem não comprou ainda, olha só, tem esses kits prontos que estão sendo vendidos por aqui. E, claro, todos os ingredientes para a ceia de Natal. A gente tem aqui perto de 30 mil pessoas que circulam diariamente pelo mercado municipal, que hoje fica aberto até as 8, então dá tempo ainda. Amanhã mesmo horário, das 7 da manhã até as 8 da noite. E aí no sábado, né, até as 8 da noite, mas na véspera do Natal no domingo, ele vai funcionar das 7 até as 4 da tarde. De acordo com a administração do mercado municipal, esse aumento de 80% nas vendas, ele já é bastante esperado pelos feirantes. É uma época em que eles aproveitam para ganhar dinheiro aí. Tem perto de 55 mil pessoas por semana que passam por aqui. Nos 195 estabelecimentos entre bancas de frutas, verduras, açougue, peixaria, adega, tem floricultura e lojas de presentes. É uma oportunidade aí para fazer aquela compra da ceia, das frutas que não podem faltar, das simpatias, das saladas, tudo fresquinho, Camila. Então, a oportunidade é aí, nessa semana, hoje e amanhã, até as 8 da noite e na véspera até as 4 da tarde. Uma dica excelente para quem mora aqui em Curitiba e na região, viu Simone? Porque lá em casa a gente deixou para a última hora para fazer a compra aí da ceia de Natal e agora está todo mundo com medo de ir para o mercado e enfrentar uma fila muito grande. A gente está vendo que tem movimento, muito movimento, aliás, mas que ainda está tranquilo, dá para fazer as compras e como você disse, além de encontrar produtos fresquinhos de produtores locais, ainda tem a opção aí de conseguir encontrar presentes para quem deixou também essa parte para a última hora. Obrigada, viu Simone, pelas informações. Fica aí, então, a dica para os consumidores.